Oi gente, chefe Mari Javarez e eu trouxe aqui uma linda inspiração de Páscoa e muito delicada. Essa opção é para você incluir no seu cardápio, tanto para oferecer uma versão KIDS, quanto também para aquele seu cliente que quer uma lembrança ao invés de um ovo. E lembrando, a receita está na descrição do vídeo. Vem comigo, eu vou te mostrar. E para começar, a nossa decoração de biscoito eu vou utilizar o Glacier Real da Mix. Ele está com nova embalagem, mas é o mesmo produto. Bem branquinho, do jeito que a gente adora, num ponto perfeito para você utilizar nas suas decorações. Eu vou usar decorando biscoito, mas você também pode usar decorando doces, fazendo detalhes em decorações de bolo ou como você preferir. Esse Glacier é incrível. Para decorar os biscoitos, eu sempre prefiro bater o Glacier conforme as instruções da embalagem. Aqui eu estou fazendo metade de um pacote, então eu tenho 500 gramas e vou preparar com 80 ml de água. Para ele sair da batedeira na consistência firme. E eu vou ajustando depois, conforme a minha necessidade, para deixar ele um pouco mais fluido. Sempre que eu posso, eu prefiro bater o Glacier com a raquete, porque assim incorpora menos ar. Mas é claro que você também pode bater com o globo. E olha só a consistência perfeita que fica esse Glacier. Agora que o Glacier já está pronto, nós vamos colorir. E eu vou colorir de cores diferentes, mas eu vou começar uma de cada vez, justamente para eu não ter problema desse Glacier ficar parado e ressecar. Sempre que você estiver trabalhando com Glacier, é importante você deixar ele bem fechadinho. Pode ser com plástico filme, pode ser com saquinho ou até com perfects úmido. O que não pode é deixar um tecido seco ou totalmente aberto, para ele não ter contato com o ar e acabar secando e criando uma película açucarada em cima. Para colorir, eu vou utilizar o corante soft gel da Mix. E aqui para começar eu vou usar a cor preta. É legal você saber que o corante da Mix é super pigmentado, muito concentrado. Então é só umas gotinhas e você já vai chegar no tom. Aqui a gente consegue perceber que ele já está um cinza bem escuro, um chumbo, um grafite, uma cor escura. E é preciso esperar agora descansar uns 5 minutinhos, que ele acaba de chegar no tom de preto. Assim você não exagera, não erra e não vai amargar o teu Glacier. Agora que ele já está colorido, eu vou acrescentar água aos poucos e bem devagarzinho para ir ajustando o ponto que eu preciso para o meu biscoito. Vocês viram que eu coloquei bem pouquinha água e eu não mexi tanto no ponto. Eu deixei ele um pouquinho mais flexível para eu poder fazer linhas e contornos nesse meu biscoito. Esse daqui deu para perceber que eu coloquei um pouquinho mais de água, mas é bem pouquinho, para deixar ele levemente mais fluido, porque eu preciso fazer um coração com o bico de confeitar e fazer com que ele acente e não fique a marquinha do bico. Uma dica que eu tenho para te dar, que provavelmente vai facilitar a sua vida e tirar as suas dúvidas é assim, ó. Quando você precisa de um ponto um pouquinho mais fluido para preencher uma camada maior do teu biscoito, eu sempre faço assim. Eu dou uma movimentada, faço um desenho do que caiu no meu potinho e aí para eu ver se ele já está fluido o suficiente, eu dou uma balançadinha e umas batidinhas. Se eu percebo que ele só de eu mexer, de eu passar a minha espátula e dar uma batidinha, ele volta e se une e fica num desenho só, eu sei que ele está ótimo no meu biscoito. Ele não vai ficar marcado e também não está mole demais para se desmanchar. Eu vou começar fazendo o primeiro contorno do meu biscoito e eu venho um pouquinho longe do biscoito para o meu glacê cair bem retinho. Agora eu vou preencher algum espaço que pode ter ficado faltando o glacê e também se ficar alguma bolha de ar a gente consegue estourar utilizando um palitinho de dente. Ao final, depois de tirar todos os furinhos que ficaram de bolha de ar ou então algum pedacinho que ficou sem preencher, a gente dá aquela balançadinha que é para o glacê assentar e ficar bem lisinho nas perfis. E aí é levar para secar. Você pode deixar secando em temperatura ambiente, aberto, ou pode levar no forno um pouquinho com o forno levemente morno, porém desligado e com a porta aberta. Agora que ele já está bem sequinho, eu vou começar a decoração. E para eu ter uma referência e conseguir fazer os detalhes em preto, primeiro eu vou fazer o narizinho, porque daí ele fica centralizado, é um coraçãozinho, e aí fica mais fácil de eu puxar as outras partes da decoração. Gente, olha só que lindo que ficou! Ficou muito delicado e muito divertido. Eu tenho certeza que a criançada vai adorar, além de comer esse pirulito delicioso, brincar com ele também. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!